No último episódio o Krakenel acabou com a carreira do jogador do Palmeiras Ele deu um corte seco, meteu um golaço e ao todo foram dois naquela partida diante do Palmeiras O que deu aí uma virada assombrosa para o Mengão e que deixou o time muito próximo do título desse ano E para a gente fazer as contas é direto e reto Estamos a 9 pontos do Bragantino, faltando 9 pontos em disputa Três partidas e a última inclusive é diante deles, é jogo direto Porém se o Bragantino nessas duas próximas rodadas tropeçar, mesmo que a gente perca todos os jogos Já seremos campeões brasileiros pela primeira vez Enquanto isso a final da Libertadores será entre Galo vs o Racing Olha só hein, o Galo tentando mais um título desde 2013 Eles eliminaram nos gols feitos o time do Palmeiras e o Racing eliminou o Independente e deu vale No caso então a gente está perdendo para um possível campeão né A gente foi eliminado nos pênaltis para o Galo no pênalti perdido pelo Krakenel No Campeonato Brasileiro estamos disputando a artilharia a um golzinho do Emerson Negueba do Botafogo Será que a gente consegue o bi-artilheiro seguido do Brasileiro? Se a artilharia está difícil, as assistências a gente está dominando Dois passes a mais que o Marcos Júnior do Botafogo de Ribeirão Preto E aqueles dois policiais que estão com aquele cachorro já deixaram o like Então falta você mano, deixa o like nessa série aí, bora bater a nossa meta de novo Galera está fortalecendo nos últimos episódios, está entendendo a necessidade do like Para termos de repente até dois vídeos do Krakenel por dia Então fortalece de novo, vamos lá, detona um likezão maroto E se você é novo, seja muito bem-vindo Assista esse episódio, se curtiu, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram A gente está muito próximo dos 400 mil inscritos aqui no Geração Gamer 1 Lembrando que temos também o Geração Gamer 2, que é de Mobile E o Geração Gamer 3, que é o nosso canal de UFC 24 e FIFA Mas agora eu te falo um papo reto Esse vídeo é muito maneiro, os jogadores, o estádio, está tudo na imersão Se você não conhece, é o Goggles Pet Literalmente o melhor pet já feito para PES 2021 Eu tenho toda a credibilidade para falar Porque eu já joguei todos os outros concorrentes Quem assiste o canal aí já viu que a gente fez pet Fez série em tudo quanto é pet Aí eu achei o Goggles e dele eu não saio mais Porque é o único pet que não buga o save Quem acompanha mais antigo está ligado que a gente já bugou vários saves aí Mas no Goggles Pet isso não existe Adquira agora, é vendido na Hotmart E tem toda a exclusividade e garantia da maior plataforma de infoprodutos da América Latina Tem os option files lá também Pet para PES 2017, para 2013, para EAFC 24 e FIFA 23 na descrição E tem bola recebida aí pelo Krakenel A gente sabe que se der um empate que seja hoje A gente já é matematicamente campeão brasileiro Mas nesse episódio temos que buscar também a artilharia e a liderança de assistências Tem bola no Ayrton Vai puxando o cruzamento A gente vai ter escanteio Galera que curte o Bahia, mano Infelizmente a gente abandonou realmente a Master League aí na segunda temporada Porque o pessoal não estava curtindo, né Praticamente não tinha like O YouTube parou de recomendar E estava atrapalhando demais o canal Infelizmente a gente teve que deixar Mas jogamos duas temporadas com o tricolor baiano E já vem o Bahia para sair de frente Olha aí, mano Olha o gol Olha o gol Bola para o Biel Antecipou o Matheus Cunha e o zagueiro Flamengo tenta responder Por enquanto está dando zebra Vamos ver qual é Mete essa bola Vai Krakenel De volei Ele vai fazer esse gol, irmão Nem foi volei, né Acima da cabeça é considerado uma bicicleta Ou no caso, como estava de lado ali Uma meia bicicleta Bora, Kraken Solta essa bola no Matheusinho Já devolve Vai para cima deles, Krakenel Vai, mano Aproveita o bom, bom lance A boa fase nos dribles Foi agarrado ali, mano Não deu pênalti esse juiz E o Matheus ali defendeu, né, cara Mas olha só, rapaziada Partiu para dentro Agora Olha lá Vê se não foi pênalti, mano Vê se não foi A gente, na verdade, chutou para fora É, esse climinho aí da torcida De oba-oba Que já ganhou Que já é campeão Vai sentindo Olha o Bahia 2 a 0 E acabou o jogo Então, pelo resultado Mesmo com a derrota O Bragantino deve ter empatado Ou perdeu o seu jogo Porque o Flamengo está comemorando O título brasileiro A gente vence Agora só temos que jogar o restante Para buscar essa artilharia Para quem sabe nos consagrar Mais uma vez E está aí, mano Os caras comemorando demais A taça ali do lado Do Krakenel E a gente está, mano A gente tem a moral De levantar a taça Cara, atravesseu a rascarreta ali Krakenel, mano Taça lindona Só tem aqui no Google's Pet Olha o Krakenel aí no vestiário do Flamengo, mano Comemorando o título até agora O Bragantino empatou o jogo Por isso a gente já ganhou matematicamente Mas é o seguinte Temos que fazer gol Para ficar na liderança de artilharia E assistências também Vamos lá então, hein, manos Bola rolando contra o Grêmio Se eu não me engano É o nosso último jogo no Maracanã, né A despedida do time nessa temporada no Maraca Aqui o Krakenel vai receber essa O Natan está em cima Vamos para o baile Vai, chama Só chama Vai, Krakenel Vai, Krakenel Vai, Krakenel Ajeita Chega para o cruzamento Marcação Está em cima E vamos tomar um cartão amarelo Para ficar esperto Não, né E olha que maneiro O árbitro aqui tem face também, né Vocês já viram esse maluco aí E apitar vários jogos do Brasileirão O Grêmio responde Já vem para o ataque Maracanã lotado, né A torcida recebendo o time Campeão brasileiro Mas o Grêmio quer estragar essa festa Lançamento para o Krakenel Vamos lá, garoto Nel Vai para cima, mano Traz essa toca no Pedro Foi falta E o lance volta Vamos lá, Krakenel Arrascaeta Toca no Pedro Vai, Krakenel Deixadinha de leve Ô, Pedroca Eu estava passando, velho Mas ele abriu bem, né A jogada Está ali Está no talento do Ayrton Lucas Krakenel tentou ajeitar Para virar para o chute Eu vou te falar, hein, mano Ah, vou te falar O Grêmio veio de novo Para a jogada Meteram bola E fizeram 1x0 Percebe, moleque Vamos trazer essa Só ameaça ali Tocou boa Não arrasca Tem o Pedro Tem o Wesley Wesley meteu um bolão Para o Ayrton Bora, bora, Gabi Estou contigo, Gabi Estou fechando Meteu o calcanhar Para o garoto Nel Gol Do Flamengo É dele O 20º, se eu não me engano Aí no Brasileiro Para a gente chegar Para a última rodada Brigando ainda Acreditando Nessa artilharia Bolão de calcanhar Do Gabi Conferindo a artilharia Assumimos ela Empatado aí Com o Emerson Negueba 20 gols Para os dois E vamos para o último jogo Precisando fazer mais Para garantir Já nas assistências O Maurício do Inter Colou na gente, hein, cara Tem o Marcos Júnior Ainda acreditando Mas vamos tentar também Manter a primeira posição Bola rolando aqui Com o Bragantino Vamos para cima Duelo de líder E vice-líder Na última rodada Do campeonato Bora que essa jogada Pode ser promissora, irmão Vai chegando o Ayrton Ayrton Lucas não toca Está no Gerson Moleque Nel encosta Vamos, Ayrton Dá para chutar Dali capricha Nesse chute Experimentou De pé na direita Mais jogada, hein Olha o Pedro Mandou direto Para o Krakenel Bateu Chapado Bateu Chapado A gente bateu A bola Veio no jeito Não entendo Como a gente Não acertou O alvo E de certa forma A gente pegou Foi mal demais Olha que a bola Foi longe Caiu o Krakenel Carregando essa bola Tocou no Arrasca Pedro Inversão na moral Na moralzinha Vai Erraram o passe Volta ainda No Mengão Encosta Krakenel Para o Ayrton Pode bater Krakenel Pediu Recebi E tal a Tocasso É gol Do Flamengo 21º Agora é só ir secando Emerson Do Botafogo De Ribeirão Preto Que a gente Está se isolando Na artilharia Do campeonato Se eu não me engano Ano passado A gente fez 19 Né Esse ano Já passamos Aí dos 21 Lagantino Tenta responder Aí já vem Para o ataque Bola chegou No camisa 27 Ele fez tudo certo Só errou o chute Gabigol está em campo Toca no craque Vamos lá Krakenel Já partiu para cima Escapou da falta Vem garoto Cruzamento Estava no pé do Ayrton Aí o garoto Vai puxando ela Na linha de fundo São dois Marcando Conseguiu escapar Dos dois Aí no Krakenel Sai daí Preparou Rolou É para fazer Gabi Demorou chutar Voltou Krakenel O Cleiton Buscar no cantinho E aí o Lagantino Tem o contra-ataque Para armar A jogada Tem lançamento Saiu de frente E eles empatam No finalzinho do jogo Pode ser que a gente Tenha mais uma chance Pode ser a chance Da vitória Vai Arrasca Vai Gabi Ah cara Os caras não quiseram Tocar para mim Agora foi sacanagem Esse lance Porque eu estava Completamente livre Mas está lá mano Fim de papo A gente marcou Na última rodada E agora vamos ver Se ficamos com a artilharia Com o prêmio de melhor Do campeonato E também com a liderança De assistências E quem vai para a Libertadores Além do campeão Flamengo O Bragantino O Atlético Mineiro O Inter O Palmeiras O Bahia E o campeão Da Copa do Brasil Caíram aí O Atlético Goianiense Na última rodada O Vitória Também caiu O Botafogo E o time Que nos revelou O Amazonas Com a metade Dos pontos Dos times Ali mais acima Que campanha horrível Seleção do campeonato Manos Krakenel E Pedro No ataque Os dois Do Flamengo E agora tem o anúncio Do melhor jogador Do mundo Kylian Mbappé Botamos a garrafinha Ali do Flamengo Krakenel Dando entrevista Felizão Somos invencíveis Artilharia do campeonato Deu Krakenel Isolado aí Com 21 gols O Negeba Não marcou No último jogo Já a liderança De assistências Também Invicto A frente Isolado 13 passes Eu acho que a gente Vai ganhar o prêmio De melhor do campeonato Títulos individuais Vamos lá Mano Demais Krakenel Três títulos individuais O craque da temporada O líder de assistências E o artilheiro também Do campeonato Fora o brasileiro Que a gente ganhou Que fim de temporada Ficou amargado Aquela Libertadores Mas é vida que segue Isso aí acontece E o Galo Perdeu a decisão O Racing Vai para o Mundial De clubes Tem mais um anúncio É o melhor do que O melhor da Ásia O Mané levou Agora tem o anúncio Do melhor Da América do Sul Será que Krakenel ganha Mesmo a gente sendo eliminado Ali na Aliberta Ganhou Minha irmão Ganhou Minha irmão Krakenel Eleito o melhor Jogador da América do Sul Depois do recorde Aí no brasileiro Líder de assistências Líder de artilheiro E craque do campeonato Mais do que merecido Garoto Neumar O primeiro grande Título individual Da nossa carreira E vamos que vamos Para a próxima temporada Que a gente vai tentar O Bi E quem sabe Até o Bola de Ouro O The Best Tamo junto rapaziada Esse é o Google's Pet É o Pet que a gente utiliza É o melhor do mercado Os primeiros links Da descrição Tem a opção Da versão completa Versão reduzida Caso o seu PC Não tenha tantos gigas Assim disponíveis Lembrando que a reduzida Tem algumas coisas a menos Por isso é reduzida E tem a versão com o Pet Tem com o PES 2021 Tem a versão sem ele Tem só o PES 2021 O original aí também Do Playstation 4 Do Playstation 5 Tem o Option File Para PES 2020 2021 2018 De PS3 Também tem Tem EFC 24 Tem FIFA 23 Tem muita coisa Confira a descrição Completa Tamo junto É nóis E até mais PES 2021 Tchau